Pessoal, vamos falar sobre uma passageira do Uber que achou estar sendo intoxicada pelo motorista e daí abriu uma ação contra ele e postou na internet, coisa e tal, e no final foi obrigada a indenizar o motorista em 20 mil reais pelos danos causados por essa falsa acusação dela. Vamos entender o que aconteceu. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu mesmo que peguei na internet e trouxe pra cá. Mas se você quiser sugerir notícias pra gente falar, é só você ir no nosso site, ancap.su. Você cria sua conta lá, aqui tá em inglês, mas só tem como mudar pro português aqui, se você quiser. E se o seu navegador já estiver em português, ela já detecta e já muda pro português automaticamente. Enfim, você cria uma conta aqui pra você, escolhe um nome, dá um e-mail, escolhe a senha e depois disso você pode vir aqui e sugerir uma pauta pra ajudar a gente a fazer aqui o nosso jornal. Eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos ao caso. Isso aqui a gente chegou a falar sobre isso alguns meses atrás. Essa notícia de que algumas mulheres alegavam ter sido dopadas por motoristas de aplicativo. Aí teve casos no 99, teve casos no Uber. E como a gente falou na época, assim, nenhuma situação de fato de uma mulher ter sido dopada no Uber foi relatada. O que se relatou sempre era a mulher que de repente sentia tonta ou com cheiro muito forte e pedia pra sair do Uber apavorada de estar sendo intoxicada e coisa e tal. Mas, assim, uma situação em que esse suposto crime teria acontecido não havia. No entanto, haviam vários relatos de várias mulheres sobre essa situação de ser intoxicada no Uber. E algumas a gente viu que era... E eu levantei na época a possibilidade... Veja, eu não quero também dizer que não tem nenhum motorista de Uber capaz de fazer maldade com o passageiro. É lógico que tem, tem gente de todo tipo nesse mundo. Mas o que eu disse é que, na época, que me parecia mais provável que a mulher sentiu um cheiro estranho, alguma coisa. Talvez o álcool em gel, né? Os motoristas de Uber passaram a usar muito álcool em gel por questão da pandemia. E, com isso, a pessoa sente aquele cheiro estranho. Mas, veja, para você intoxicar uma pessoa, dopar uma pessoa, é complicado, tá? Eu falei, inclusive, isso daqui, porque eles chamaram aqui no G1, chamaram um toxicologista que disse que existem produtos químicos jogados no ar que podem levar à perda dos sentidos. De fato, existem. Mas, olha só, a quantidade de clorofórmio e éter que você precisa pra intoxicar uma pessoa é realmente um negócio muito forte. E aí você fica com aquela pergunta. E o motorista? O motorista tá no mesmo carro, no mesmo lugar que você. Ou seja, se ele jogar uma quantidade grande de clorofórmio suficiente pra intoxicar a passageira, vai intoxicar ele também. Ou, no mínimo, ele vai ficar meio grogue, ele não consegue dirigir o carro. Não faz muito sentido esse negócio dele jogar alguma coisa pra intoxicar a passageira sem intoxicar ele mesmo, né? A menos que, sei lá, ele esteja usando uma máscara, aquelas máscaras de filtro ou coisa do gênero, né? Então, assim, a minha expectativa, o que eu achei na época, eu não posso fazer nenhum juízo de valor aqui, eu não tava lá, eu não sei o que aconteceu, não vou ficar defendendo ninguém, mas me parecia o mais certo ser isso, ser algo que, na verdade, um cheiro estranho que a mulher sentiu e apavorou com a situação, achou que tava em perigo e aí acabou fazendo uma coisa. E nisso daí, olha só, eu não vou dizer nem que é algo errado, tá? Num momento, inclusive, na decisão da juíza, ela deixou bem claro que a mulher sair do carro, ir na delegacia pedir investigação sobre isso, ela tava plenamente no direito dela, o cara não poderia ter indenização por isso. O problema foi, uma outra mulher tirou foto do carro e compartilhou na rede social e falou que o cara tinha feito isso, tinha tentado intoxicar a outra mulher, e daí essa outra mulher compartilhou a publicação da outra que tirou foto do carro, e daí a Uber desligou o aplicativo do cara, o cara apareceu o rosto dele, porque aí apareceu o registro dele na Uber e coisa e tal, ou seja, o problema é esse. Então, isso é um aviso até pra todo mundo, ou seja, se você tá se sentindo que estão tentando alguma coisa contra você, você entrar na delegacia, você reclamar lá, ok, você falar isso na internet, isso pode, na lei positivada atual, gerar esse tipo de problema, tá? E é muito importante deixar isso claro, tá? Do ponto de vista da ética libertária, a visão é totalmente diferente. Na ética libertária, a sua honra não pertence a você, ela pertence à coletividade, porque a honra é o que as outras pessoas pensam de você, e você não tem propriedade sobre o cérebro das outras pessoas, o que as outras pessoas pensam de você é propriedade delas, não é propriedade sua. Então, não existiria esse tipo de coisa na ética libertária. Agora, na legislação positivada atual, tomem cuidado com isso, na hora de fazer acusação de crime na internet, de expor pessoas na internet, tomem muito cuidado, correto? E na delegacia, ok, ela estava errada, o motorista do aplicativo prestou depoimento, mostrou o carro, mostrou o que que era, parece que era um álcool 70% com odor de canela que ele estava usando para higienizar as mãos, e realmente foi feita a perícia, não tinha nada de mais ali, era álcool 70%. Aí, ou seja, por que a menina falou que sentiu que estava desmaiando, que iria desmaiar e coisa e tal? Bem, eu não sei, ela pode abrir a janela do carro, né? É uma coisa realmente complicada de dizer que vai desmaiar por causa disso, né? Teria que ser um odor muito forte mesmo, uma coisa muito forte. Mas tem uma dica no próprio depoimento dela, porque ela falou o seguinte, que na hora que ela sentiu o cheiro muito forte no carro e coisa e tal, até ter o cheiro forte, ok, o álcool realmente solta um odor muito forte, isso é verdade. No momento que ela sentiu o cheiro, ela lembrou de um depoimento que ela tinha visto em jornais ou na internet de uma outra passageira que teria acontecido isso do motorista tentar intoxicar ela. E daí ela ficou apavorada. Então, isso que eu quero chamar a atenção aqui, esse fenômeno muito curioso, né? Que é uma coisa que a gente está realmente aprendendo a conviver com a informação descentralizada e distribuída. As pessoas, elas têm um certo grau de sugestão. Então, se você lê o que isso aconteceu com outra pessoa, existe uma chance de você fazer essa associação e mesmo sem você perceber, você acreditar que aquilo está acontecendo contigo, né? O pessoal que é hipocondríaco acontece algo similar. Se você fala, agora eu não sei se o nome correto é hipocondria, eu não vou saber direito. Eu sei que tem uma condição médica que a pessoa, se você falar uma doença para ela, a pessoa sente que tem aquela doença. Você falou o sintoma, ela imediatamente, olha, esse negócio da dor na perna. A pessoa já vai olhar a perna dela, já começa a sentir dor e coisa e tal. E assim, a pessoa não está enganando, não está fingindo, não. Ela realmente sente isso. Existe um estímulo aí, trocado em algum lugar, que a pessoa realmente passa a sentir esse tipo de coisa, né? E é verdade. Todos nós temos um pouco de grau, um grau maior ou menor de sugestão. Sugestão é isso. Alguém falou para você que isso aconteceu, você sente que aquilo está acontecendo. Com você também, né? Então, eu acho que talvez seja isso que explique esse caso. O fato de terem tantos relatos desse tipo. Mas assim, nenhum relato é do tipo, é realmente a passageira foi desacordada, o cara fez alguma maldade com ela e coisa e tal. Porque se fizer isso, certamente isso vai acabar saindo, né? A pessoa vai na delegacia depois. Vai ter um inquérito em cima disso depois, né? Todas as situações que houve foram justamente de suspeita. A pessoa, a mulher, geralmente, está no carro e suspeita que está tentando intoxicar ela. Mas, como eu disse, não faz muito sentido isso, né? Talvez justamente o caso da sugestão seja o que está acontecendo aqui, né? O fato é o seguinte. A juíza entendeu que ela, não ao entrar na delegacia. Na delegacia ela tinha o direito de fazer, mas ao pegar essas informações e compartilhar nas redes sociais e falar que, mesmo que não tenha sido ela que criou o post, no momento que ela compartilhou o post da outra mulher com a placa do carro e a coisa, o rapaz faz juiz em indenização, foi 10 mil reais para cada uma das duas mulheres, né? A que tirou a foto e compartilhou na rede social e a outra que teria sido a vítima e que também compartilhou o relato da primeira, né? Então, no final das contas, isso foi o processo que teve lá e isso serve para esse aviso. A primeira coisa, tomem cuidado com isso, porque, assim, existe a possibilidade de alguém intoxicar alguém dentro do carro? Olha, até existe, mas não é uma coisa fácil de fazer, não. O motorista teria que estar com uma máscara, ou teria que estar com uma divisão no carro, alguma coisa para impedir, para contaminar a pessoa de trás e não o motorista também. E, além disso, mesmo que você passe por uma situação dessa, você ir na delegacia, ok, não vai dar problema, mas se você falar isso na internet, isso pode gerar complicação para você. Ah, mas e na ética libertária? Como é que seria isso, né? Porque você pode, na internet, falar na ética libertária. Na ética libertária não teria indenização por injúria, difamação ou calúnia, porque esse tipo de coisa refere-se à honra, né? Ou a honra objetiva, que é aquela que eu falei, a imagem que outras pessoas fazem de você, ou a honra subjetiva, que é a imagem que você faz de você mesmo, que é o caso da injúria, né? A injúria é, em tese, um ataque à honra subjetiva, a calúnia e a difamação são ataques à honra objetiva, sendo que a calúnia é quando inclui um crime, né? No caso dela aqui foi isso, ela acusou o motorista de ter tentado intoxicar ela. Então, ela caluniou o motorista. Enfim, na ética libertária não teria nada disso. Isso, eventualmente, se a pessoa, se houve uma tentativa de intoxicação, a pessoa pode processar o motorista para obter alguma indenização dele, né? Se ela acha que ele fez algo errado, ou alguma punição na agência de segurança dela. Mas, via de regra, o que você vai ter é isso daí, né? Você não tem, a questão da honra não existe na ética libertária, e eu acho que é realmente uma besteira mesmo, no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.